Oi gente, hoje eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz um filtro do sonho. Diz a lenda que todas as pessoas deveriam ter um filtro do sonho, porque ele tem o poder, tem a capacidade de só deixar passar pelas suas teias as coisas boas, as coisas ruins ficam presas na teia. Isso é uma lenda indígena, vocês podem pesquisar aí no Google mais sobre isso. E sempre que eu faço, todo mundo fica pedindo, Margarete, ensina para a gente como é que faz. E hoje eu resolvi fazer um passo a passo de um filtro do sonho assim, porque são várias as formas de fazer, tá? O que é que você vai precisar? Você vai precisar de alguma coisa redonda. Eu uso essa coisa de acrílico. Eu uso esse círculo de acrílico, pode ser de madeira, de arame, do que você tiver. Linha de qualquer espessura. Uma agulha que o fundinho da agulha caiba a linha. E uma agulha de crochê e coisinhas para pendurar, tá? Então, vamos à primeira parte, como é que a gente vai fazer o revestimento desse acrílico para ele ficar assim, desse jeito. A primeira coisa que a gente vai fazer é começar, para começar, é dar um nó na linha aqui no círculo. Gente, é difícil gravar passo a passo. Não sei como é que as pessoas conseguem gravar passo a passo com tanta nitidez. Então, aí a gente vai pegar a agulha de crochê e a gente vai fazer esse ponto. Assim, puxa, aí fica com dois, aí você passa a agulha pelos dois. E vai fazer isso até fechar todo o círculo. E vai fazer isso até fechar todo o círculo. Isso aqui, ó, é o pé do tripé. Ai, 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 que difícil esse negócio. Depois que você preenche ele todo, você vira toda essa partezinha que estava assim, para fora. Você vai colocar para dentro, para o meio, assim. Colocar uma agulha na linha maior e a linha menor. Você deixa que isso a gente vai usar depois. Mede mais ou menos um dedo aqui. E você vai dar uma laçada que funciona assim, ó. Enfia a agulha. E passa assim por dentro. Tá vendo? Aí você segura, mais ou menos um dedo de espaço. E você vai fazer até dar toda a volta no círculo. Pronto, chegamos aqui. Fizemos todo, toda a volta. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pular uma e fazer outra. Então, a gente pula, faz a mesma coisa. Posiciona no meio, segura. Aí, pula um, vai no outro. Puxa, segura. Pula um, vai no outro. Segura. Segura e assim até dar toda a volta. Pronto. Chegamos, demos a segunda volta. Aí, você pode continuar fazendo, se quiser. Pulando um e fazendo o outro. Mas, eu gosto de intercalar os fios. Então, no terceiro, eu já pego em todos. E aí, você pode brincar com essa trança, tá? Você pode, sempre que você for fazer um, você pode mudar. Pode fazer intercalado. Pode fazer pegando em todos. Pronto. Pronto. Cheguei aqui na ponta. Aí, esse agora, eu faço de novo intercalado. Então, eu vou pular esse e vou fazer este. E aqui, essa, eu já faço em todos. Pronto. Aí, quando eu chego aqui, eu dou um nozinho. Porque é a hora que eu vou colocar uma conta. Então, eu dou um nó. Pera, que saiu da agulha. Eu tô aqui, mas eu tô segurando lá, pra não folgar. Aí, aqui, eu vou dar um nó. Pronto. Dei um nó. E vou colocar uma... Uma continha aqui no meio. Coloca a continha aqui no meio. Dou... Outro nozinho aqui. E eu poderia chegar aqui e cortar isso. Arrematar. Só que fica uma pontinha que eu acho feio. Então, eu faço assim, ó. Eu venho... Eu venho... Pera. Acompanhando aqui esse trançado... E vou subindo ele... E vou subindo ele para arrematar com aquela outra ponta que eu deixei. Aí, eu dou um nó. Outro nó. Corto igual. Aí, coloco uma conta aqui. E dou um nó. Dois nós. Eu dou a quantidade de nó de forma que ele prenda... Para que ele prenda a conta aqui. Pronto. E um outro nó aqui na ponta que a gente vai usar para pendurar. A gente vai usar isso aqui para pendurar. Aí, a gente já está com ele. Com a continha no meio. Aí, eu pego contas e vejo mais ou menos o tamanho que eu quero. Quero esse tamanho. Aí, eu dou um nó aqui. Na ponta. Essa parte de pendurar, vocês podem pendurar da forma que vocês quiserem. Eu gosto de pendurar assim, porque eu acho bem prático. Dei um nó na ponta. Aí, eu passo aqui bem no meio. Passo assim por dentro. Tá vendo? Passo assim por dentro. Pendurei um. E agora, eu vou pendurar mais dois. Aí, eu faço a mesma coisa. Dou um nó. Corto as pontinhas. E... Passo aqui. Passo a bolinha por dentro. E pendura. Passo aqui. Abro. Passo a bolinha por dentro. E pendura. E pronto. Viram como é rapidão pra fazer? Pronto. O que eu tinha feito antes pra mostrar. O que eu fiz agora. É bem rapidinho e fica muito fofo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar aí embaixo em curtir. Divulguem nas redes sociais. Bom, então tchau. Um beijo bem grande pra vocês. Tenham uma excelente semana. Beijo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma